Que situação, né? E nós conversamos com pescadores e marisqueiras da região para entender melhor o impacto dessa contaminação também na saúde de quem depende do rio para viver. Um dos problemas que mais preocupam o MPF é a suspeita de que a contaminação já esteja causando graves problemas de saúde às mulheres que ficam três ou quatro horas dentro do rio para pescar ou extrair mariscos. Como no caso da pescadora Ana Paula, que acredita ter contraído por meio dele uma grave bactéria que resultou na retirada de seu útero. Ela relata que outras trabalhadoras também sofreram com o mesmo problema. A gente acha que devido a várias mulheres que estão na atividade e ter o mesmo problema e ter tido que retirar o útero pode ser consequência dessa poluição do rio que está afetando a saúde da mulher pescadora, né? Na audiência, representantes das mais de 300 famílias de pescadores e marisqueiras deram o próprio testemunho. Nossa reportagem conversou com alguns deles no dia seguinte ao encontro e ouviu como a poluição no rio Santo Antônio se agravou rapidamente nos últimos anos. Não fazia medo você se alimentar de nada aqui do rio, né? Mas há muito tempo para cá, não é de cinco, seis anos. É muito tempo, há 15, 20 anos para cá, as coisas vêm piorando. E principalmente para quem vive do rio, sobrevive do rio. Até a ostra está morrendo. Até a azuzia vai tirar a ostra, a ostra é tudo morta. Onde a gente pode tirar as azuzia tudo morta, aberta. Com medo de me contaminar, preciso trabalhar, tenho filhos e, assim, responsabilidades a fazer. Então, eu tenho medo de me contaminar e fique acamado, né? O problema constatado pelos moradores foi confirmado cientificamente durante a audiência pelo pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, Emerson Soares, que estuda os recursos na área de proteção ambiental Costa dos Corais, no litoral norte de Alagoas. De acordo com o professor, o rio Santo Antônio é o mais contaminado da região. Ele tem problema de lançamento de efluentes, que pode ser originário de cultivos, monocultura da cana-de-açúcar. Ele tem problemas com esgotos, que não é novidade para ninguém. E, juntando todos esses aspectos, vem refletir em problemas de mortalidade. Após as informações colhidas no encontro, ficou definido que serão realizados mais estudos pela Universidade Federal de Alagoas e pelo Instituto do Meio Ambiente para subsidiar órgãos públicos federais, estaduais e municipais no combate à poluição e nas ações de cuidado da saúde dos moradores. Várias possibilidades existem, né? Eu acho que vai depender muito dos elementos que a gente colher, né? E do trabalho que as próprias secretarias já possam ter feito ou não ter feito. É importante também que a gente vai ter universidade, né? Então, grupos de trabalho dentro até da própria universidade podem surgir para colaborar, para estudar, né? Essa ligação ou não. Então, tudo isso é ponto de atenção nosso. Depois do intervalo, a ocupação de um terminal de ônibus abandonado em Florianópolis por indígenas caigangues e a luta de cinco anos do Ministério Público Federal em Santa Catarina para a construção de uma casa de passagem para eles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho